Na última semana, os clientes da empresa de pacotes de viagem 1, 2, 3 milhas foram surpreendidos com a suspensão da emissão de passagens e pacotes da linha promocional adquiridas para os meses de setembro a dezembro de 2023. A Câmara de Parnamirim, através do Procon Câmara, orienta os consumidores que foram alesados com esta suspensão. Nós do Procon Câmara de Parnamirim já recebemos algumas denúncias, estamos acompanhando na mídia e também alguns casos onde recebemos essa informação e já estamos preparando a notificação para 1, 2, 3 milhas sobre esse comportamento. A princípio, isso revela uma alteração unilateral do contrato e também um início de descumprimento de oferta. Então isso infringe o Código de Defesa do Consumidor e isso vai ser devidamente apurado pelo Procon Câmara. Os consumidores podem procurar os meios legais para solucionar o caso em questão. Juizados especiais, Ministério Público e os Procons podem ajudar com o conflito. Todo e qualquer consumidor que tenha sido afetado por essa empresa pode nos procurar que vai receber a devida orientação. Nós vamos abrir uma reclamação contra a empresa notificando ou também orientar esse consumidor, caso seja necessário, que esse consumidor busque o poder judiciário. Pode nos procurar ou na sede da Câmara de Parnamirim ou pelo WhatsApp de número 843-645-6215. O Procon Câmara de Parnamirim é um dos órgãos competentes para ajudar a população parnamerinense. O presidente da casa, o vereador Vondey França, destaca a importância deste serviço para os consumidores do município. O nosso Procon Câmara exerce uma função fundamental em defesa do consumidor aqui no nosso município de Parnamirim. A população pode ficar à vontade em procurar a Casa do Povo através dos nossos meios de comunicação, o 3645-6215, o site da Câmara Municipal do Parnamirim e o aplicativo, o Câmara Conecta, que tem também esse serviço à disposição para agendamento Procon Câmara. Lembrando, a gente já está recebendo algumas reclamações com relação à empresa 123 Milhas. Está tendo uma repercussão aqui no estado do Rio Grande do Norte, que essa empresa, infelizmente, desmarcou algumas passagens, alguns pacotes promocionais de viagem. E a gente está colocando também, aproveitando esse momento para colocar à disposição do povo de Parnamirim, esses meios de contato do nosso Procon, para que a gente possa acompanhar de perto essa problemática que a empresa, segundo informações, está oferecendo a devolução de um voucher e, na verdade, a lei do consumidor, ela protege e possibilita ao consumidor umas outras alternativas. Então, lembrando, Parnamirim tem um Procon, Câmara Municipal aqui está à sua disposição. Legenda Adriana Zanotto